Lá Longe São os teus cabelos Lá Longe Ao cair da tarde Vejo no bens doiro Que são os teus cabelos Fico mudo ao vê-lo São o meu tesouro Lá Longe Ao cair da tarde Lá Longe Ao cair da tarde Quando uma saudade Se esvai ao sol poente Lá Longe Lá Longe Ao cair da tarde Quando uma saudade Se esvai ao sol poente Como canção do lente Como canção do lente Duma mocidade Lá Longe Ao cair da tarde Ao cair da tarde Ao cair da tarde Ao cair da tarde